Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje é um vídeo exclusivo sobre conteúdo e para quem está assistindo ao vivo aqui, quarta-feira, uma hora da tarde, vou colocar o título do vídeo aqui. Se o Instagram me ajudar, vai ajudar. Qual a frequência cardíaca ideal para queimar gordura? E por que eu vou falar sobre esse assunto exatamente hoje? Por que um dos meus alunos queridos me mandou essa pergunta no meu WhatsApp? Está fixado o comentário aí. Porque está uma onda agora, talvez uma tendência, eu não vou dizer uma moda, mas uma tendência de muitas pessoas estão adquirindo relógios ou smartwatch ou smartrelógios ou freqüencímetros ou relógios com GPS que marcam frequência cardíaca. E surgiu essa dúvida desse meu aluno, professor, eu adquiri aqui um, já estou treinando e tal, e eu adquiri aqui um relógio que ele monitora, ele marca, ele me dá uma média do meu treino todo, minha frequência cardíaca. Qual a zona de frequência cardíaca ideal, no meu caso, para emagrecer? Que frequência cardíaca de trabalho eu devo ter? Como que deve ser a intensidade dos treinos? Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para esclarecer para você, talvez você tenha essa dúvida também, talvez você esteja querendo emagrecer, que tipo de treino é mais indicado, que tipo de, que zona de frequência cardíaca você deve treinar? Se você está querendo emagrecer, ela tem que ser mais alta, ela tem que ser média, ela tem que ser mais baixa. Então assim, tem alguns conceitos sobre alimentação, sobre exercício, que eles vão, eu não vou dizer que eles vão mudando, que eles vão modificando, mas a gente vai adquirindo um novo entendimento, um outro olhar sobre aqueles conceitos, tá? Então vamos colocar os pingos nos is durante esse vídeo. Obrigado para todo mundo aqui ao vivo, tem uma galera aqui ao vivo, para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde ou boa noite. E para quem está aqui ao vivo, só lembrando que hoje, quarta-feira, tem duas lives, tem uma live agora, uma da tarde, e vai ter a nossa aula de condicionamento físico às 5 da tarde, espero todos vocês. Bom, quando a gente faz uma atividade, um exercício físico de baixa intensidade, a gente consegue monitorar a nossa intensidade do exercício, por exemplo, pela frequência cardíaca, então você vai lá fazer, por exemplo, uma caminhada, tá? Eu vou lá, eu vou sair daqui hoje e vou dar uma caminhada, beleza? Durante uma caminhada, vamos supor que eu dou uma caminhada lá de 30 minutos, a minha frequência cardíaca, ela não vai se elevar muito, porque o esforço não é muito grande, a intensidade do exercício não é muito grande, beleza? Então, cara, se eu fosse chutar aqui um valor, não sei quanto fica a minha frequência cardíaca na caminhada, mas vou chutar que ela fica lá 130 batimentos, tá? Estou dando um chute aqui só para a gente ter um número de comparação, tá? Então vamos supor que ela fica lá 120, 130 batimentos durante uma caminhada leve, tá? Beleza. Durante essa caminhada leve, eu vou usar, o meu corpo vai usar como combustível, lembra que o nosso corpo é uma máquina, imagina que a gente é um motor e a gente usa um combustível para fazer esse motor girar, igual o motor do nosso carro, ou a gente coloca gasolina, ou a gente coloca álcool, ou a gente coloca diesel, a gente coloca algum combustível para aquele motor girar, beleza? Alguns carros são flex, não, agora eu vou usar gasolina, agora eu vou usar álcool, a gente consegue separar exatamente o combustível que a gente está usando. Claro que o nosso corpo funciona um pouco diferente, a gente acaba usando meio que todos os combustíveis ao mesmo tempo, mas a gente consegue predominar o uso de um deles. E com a intensidade certa do exercício, a gente consegue realmente otimizar a utilização de um ou de outro combustível, a gente chama de substratos energéticos. Então, voltando só para contextualizar esse raciocínio, quando a gente está numa intensidade então mais baixa, nesse exemplo que eu dei de uma caminhada lá, leve de 30 minutos, predominantemente eu vou estar usando como combustível, como fonte de energia, ou como substrato energético, a minha gordura corporal, o meu AGL, que a gente chama de ácido graxo livre, vai ser a principal fonte de energia que eu vou usar para uma atividade de baixa intensidade. E eu aqui sentado, conversando com você, eu estou usando qual a fonte primária de energia que eu estou usando para estar respirando, falando, parado, sentado? E que eu estou usando energia, apesar de estar parado? Gente, a gente usa energia até dormindo. Nosso motor está funcionando, né? Nosso coração, nossa respiração, todos os nossos órgãos internos estão tudo funcionando. Então a gente tem um gasto de combustível até dormindo. Então a gente falava, então dormir emagrece. Mas se você não comer quase nada o dia inteiro e for dormir o dia inteiro, vai, pode ser que você emagreça, se o seu gasto calórico for maior que a sua ingesta. Mas a gente já vai chegar lá. Então, pensando nesse combustível, por isso que muita gente às vezes erra na estratégia, por isso que eu vim gravar esse vídeo, para você não errar nisso. Você pode pensar assim, bom, eu quero eliminar gordura. Eu tenho aqui uma barriguinha, eu tenho uma pochetezinha aqui, tem uma gordura que está me incomodando. Eu quero eliminar essa gordura. Eu quero reduzir a minha gordura corporal. E aí eu falo para você que uma caminhada leve vai usar preferencialmente, não vou falar que 100%, mas vai usar muito mais a gordura como combustível. O que seria óbvio e intuitivo até a gente pensar? Poxa, então eu não vou correr, eu não vou fazer nenhuma atividade de alta intensidade, eu vou fazer uma caminhada leve, de baixa intensidade, que vai fazer eu eliminar essa gordura. Se o Rodrigo está falando que eu vou usar essa gordura como combustível, e é exatamente isso que eu quero eliminar, fechou. É só fazer uma caminhada leve, todo dia, meia hora, uma hora, e eu vou emagrecer. Isso é verdade? Sim, isso é verdade, porém, calma, entretanto, todavia, contudo, não desliga ainda. Calma que tem uma explicação depois disso. É verdade, sim, que a gente vai usar predominantemente a gordura, e esse processo funciona para muita gente. Você não conhece um monte de gente, cara, começou, o cara era sedentário, fazia nada, começou a fazer caminhada, 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 e emagreceu. Eu conheço um monte de gente que emagreceu fazendo caminhada. Reduziu ali, deu uma organizada ali na alimentação, talvez tenha restringido um pouco o número de calorias diárias, começou na caminhada, começou a mobilizar gordura, e emagreceu. Então esse processo funciona, tá? Agora, é a melhor estratégia, é o jeito mais fácil de emagrecer, ou mais rápido de emagrecer? Não. Porque não é exatamente o combustível que você usa durante aquele exercício, durante aquela atividade, naqueles minutos ali de atividade, que vão ser o total diferencial do seu emagrecimento. o nosso corpo, ele tem, como eu te falei, a gente tem vários substratos energéticos. Pode ser gordura, pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser tudo isso junto e misturado, né? Então assim, quando a gente trabalha uma frequência cardíaca mais baixa, exercício mais leve, mais confortável, a gente está usando predominantemente a gordura. E com um exercício mais intenso? Se a gente fosse comparar essa mesma caminhada que eu dei de 30 minutos, com uma corrida de 30 minutos. Vamos supor que eu vou lá e corro 30 minutos, numa velocidade muito forte, no meu caso seria hoje um pace de 5, porque eu estou cansado por causa da quarentena. Eu fui correr outro dia num pace de 6 e pouquinho, já fiquei cansado. Mas nos meus bons tempos, eu corri ali para 4,35, 4,40. Vamos supor que eu corresse lá hoje 30 minutos, num pace de 4,40. Seria uma intensidade muito forte para mim hoje, né? Para mim um pouco há tempo atrás também seria, mas hoje seria muito forte. Se eu faço um treino de 30 minutos, ou seja, uma frequência cardíaca muito alta, treino realmente intenso, cansativo, a minha principal fonte energética, não a única, mas a principal, seria proveniente do carboidrato, da glicose. Por quê? Porque eu vou demandar de muita energia. Eu vou precisar de um combustível de absorção mais rápida, inclusive, que é o que o carboidrato me dá. Então, Rodrigo, mas se você usar mais carboidrato em vez de usar gordura, você não vai emagrecer menos? Aí que vem, às vezes, uma confusão na nossa cabeça. Porque não é porque você está usando menos gordura durante aquela atividade que aquela atividade vai te fazer emagrecer menos. Porque o que vale no fim das contas, isso que é... Para tudo e presta atenção nessa frase. O que vale no fim das contas é o seu gasto calórico. É isso que vale para você. Estamos falando de emagrecimento, tá, gente? Então, aqui, para queimar gordura, para você emagrecer, emagrecer não é perder peso. Emagrecer é eliminar gordura corporal. E isso não acontece em um dia. Isso não acontece em uma semana. Isso é um processo um pouco mais crônico. Levar algumas semanas, alguns meses, né? Para você ter uma perda significativa de gordura corporal. De uma real mudança na sua composição corporal. Isso não se faz em dois, três dias. Quando você perde lá dois, três quilos em um, dois dias, você perdeu líquido. Você, pai, emagreci, a gente associa o fato de subir na balança e estar mais leve com o fato de ter emagrecido. Balela. Não se engane, tá? Emagrecer é reduzir gordura corporal. É quantidade de gordura corporal. A gente consegue ver isso em uma avaliação física. A gente consegue ver isso em casa também, numa roupa. Aquela calça jeans que, pô, não estava fechando de jeito nenhum. E agora ela está fechando com mais tranquilidade. Ou o contrário. Antes da quarentena, aquela calça jeans estava fechando, belezinha. E agora, brother, não está fechando. O último botão não fecha. Porque deu uma enxada. Ou seja, a gente ganhou gordura. Ou perdeu gordura. É fácil ver isso, né? A roupa entrega, a foto, a fotografia. Gente, olha, eu olho um vídeo meu antes da quarentena e eu estava mais magrinho. Estava treinando para maratona, estava fazendo grandes volumes. Estava mais fino. Deu uma enxada. E eu acho que eu estou treinando em casa. Mas, enfim. A gente acaba percebendo isso. Mas, voltando ao assunto queimar gordura. Quando a gente, então, faz uma atividade com uma intensidade maior, uma intensidade mais alta, a gente tende a gastar mais calorias comparando com o mesmo tempo de uma atividade mais leve. Claro, não adianta eu fazer, eu comparar maçã com carne. Gente, são coisas diferentes. Vamos comparar maçã com pera. Fruta com fruta. Treino com treino. Então, o mesmo volume de treino com o mesmo volume de treino. Porque senão eu falo, ah, mas eu corro tanto, ou caminho tanto, e a mesma coisa. Depende, né? Depende, então, do gasto calórico. Nesse exemplo prático que eu vou te dar aqui. Pô, eu fiz uma caminhada de 30 minutos, uma velocidade leve, confortável, devagar. Predominantemente usei a gordura como combustível. Aí eu comparo no dia seguinte com outro treino, ao mesmo tempo de treino, 30 minutos, só que com uma intensidade muito mais alta. Predominantemente usando como combustível a glicose, o carboidrato. Eu não usei gordura nesse outro treino, mas eu gastei mais calorias, muito mais calorias do que nesse treino. Então, o que vale, e outra vantagem de fazer um treino, às vezes, um pouco mais intenso, é que após o treino, depois que você termina um treino mais intenso, o seu organismo, o seu corpo, o seu metabolismo continua acelerado, continua gastando mais energia, continua gastando, consequente, mais calorias. Até pra você recuperar daquele processo catabólico que você gerou. Nosso corpo gasta energia pra recuperar, né? Pra gente não falar, pô, gente, o descanso também faz parte do treino. Naquele descanso, além de você estar se recuperando, recuperando as fibras musculares, você tá gastando caloria nesse processo. Quando você, entre aspas, machucou a sua fibra muscular, fez um treino de musculação, um treino de força, você teve lá uma elevada ativação neural dentro da placa motora terminal do músculo. O que que acontece? A sua quitina e miosina ficam naquela briga lá, contrai, recrutam todas as unidades motoras, e você machuca a sua fibra. Microscopicamente falando. Nessa recuperação, nessa cicatrização, você também tá gastando calorias. Você também tá ajudando no seu processo de emagrecimento, de aumento de massa muscular. Então, consequentemente, você aumentando a massa muscular também ajuda no processo de emagrecimento, porque quanto mais músculos você tem no seu corpo, mais energia você precisa. Mais esse motor aí do seu corpo demanda de combustível, e mais combustível você gasta. Então, a pessoa que tem mais massa muscular no corpo, ela gasta de graça, parado, sem fazer nada, mais calorias, mais energia, do que uma pessoa que tem menos músculo no corpo. Então, daí a importância também de fazer um treino de força, de fortalecimento, pra quem quer emagrecer. Mas voltando à questão específica aí do tema de hoje, qual frequência cardíaca é ideal pra queimar gordura? Não se iluda acreditando que você precisa ficar realmente numa frequência cardíaca baixa pra você emagrecer. Porque queimar gordura ali durante a atividade, pode ser que sim. Ah, é uma atividade mais leve. Antigamente, talvez até hoje, algumas esteiras, você vê algumas esteiras de academia, tem ali no painel da esteira, tinha... De verdade, eu não lembro se tem hoje nas esteiras novas. Mas antigamente tinha. Tinha lá zonas de treinamento. Aí tinha lá zona de treinamento pra queima de gordura, zona de treinamento pra melhora do condicionamento físico, zona de treinamento anaeróbio, zona de treinamento de melhora de performance. Ou seja, ia mudando os nomes em relação às frequências cardíacas. Quanto mais alta era a frequência cardíaca, por exemplo, lá, de 80% a 90% da sua frequência cardíaca máxima. Era o pior treino, se você fosse pensar, pra emagrecer. Porque o treino de queima de gordura que aparecia na esteira era lá embaixo. 50%, 60% da frequência cardíaca máxima. Ou às vezes de 40%, 50% da sua frequência cardíaca máxima. Ou seja, uma frequência cardíaca baixa. E é verdade. Falei lá no começo. Se você faz com uma frequência cardíaca baixa, você tá naquele momento usando mais gordura corporal. Ok. Mas pra quem quer emagrecer, não adianta gastar pouquinha caloria. Ah, eu usei só gordura. Beleza. Mas quanto mais intenso for o treino, mais calorias você gasta. E pra gente emagrecer de forma consistente, de forma importante, você precisa ter o que a gente chama de déficit calórico. Ou um balanço calórico negativo. Se você come por dia, por exemplo, 2 mil calorias. Pensa aí, só um número hipotético, tá? Só pra ficar didático. Ah, você come lá, você ingeriu durante o dia inteiro, durante 24 horas, 2 mil calorias. E você gastou, durante todas as suas atividades do dia, trabalhando, estudando, arrumando a casa, lavando a louça, fazendo faxina, indo pra cima e pra baixo, fazendo exercício, juntando tudo, você gastou 2 mil calorias também. O que acontece? Você tá num equilíbrio, tá? Você tá num balanço calórico. Não tá nem positivo nem negativo. Você tá empatando. Você não vai emagrecer e você não vai engordar. Você tá mantendo o seu peso corporal, tá exatamente com a alimentação adequada, talvez equilibrada, se você quer fazer uma manutenção do peso, manutenção da gordura corporal. Agora, se você tá querendo, por exemplo, pessoas que são muito magrinhas, muito magrinhas, e querem ganhar peso, querem ganhar massa muscular, precisam treinar muita musculação, com uma intensidade alta, pra realmente gerar microrrupturas nas fibras, enfim, um processo de treinamento adequado, e precisam ter um balanço calórico positivo. Elas não podem comer a mesma quantidade de calorias que elas gastam por dia, porque senão elas ficam enxugando gelo. A pessoa fica ali, não aumenta nada o metabolismo, não aumenta a massa muscular, não consegue construir um corpo com mais músculo. Talvez ela tenha que fazer até, não só um balanço calórico positivo, mas uma dieta hiperproteica, com mais proteínas, mas é papo pra nutricionista, consulte a sua nutricionista pra orientar sobre isso. Agora, se você tá querendo emagrecer, se você tá precisando eliminar gordura corporal, lembra que emagrecer não é perder peso, porque se você para de fazer musculação, pra quem treina musculação regularmente, e para de fazer musculação, o que acontece com o seu peso corporal? O seu peso corporal diminui. Tem gente que na quarentena a academia fechou, parou de fazer musculação, não tá treinando em casa, e fala, ah, perdi 2, 3 quilos, emagreci. Mas a calça jeans não tá fechando. E quer dizer que você não emagreceu, você perdeu peso, possivelmente você perdeu músculo, o que é perigoso, o que não é legal, não é recomendável. Então é ruim até pro seu metabolismo não ficar em decréscimo, ficar desacelerado. Então assim, não é pra perder massa muscular, é pra ganhar ou pra manter. Então, se você tá nesse processo e quer emagrecer, você tem que fazer um balanço calórico negativo. Ingerir, por exemplo, 2.000 calorias, e gastar pelo menos 2.100 calorias. 2.200 calorias. Ou seja, gastar mais. E qual treino faz gastar mais calorias? Com uma frequência cardíaca mais baixa, ou uma frequência cardíaca mais alta? Com uma frequência cardíaca mais alta. Por isso que é o tema desse vídeo. Qual frequência cardíaca é ideal pra queimar gordura? É meio que dúbio, né? Pra queimar gordura ali durante o exercício, é frequência baixa. Batimentos mais baixinhos ali, 40, 50, 60% da sua frequência cardíaca máxima. Pra emagrecer, cara, quanto mais intenso o treino, melhor. E isso não se consegue do dia pra noite. Não tô falando que você tem que sair daqui e fazer treino de tiro. sair daqui e fazer Ah, vou subir hoje, minha velocidade, eu vou me matar no treino. Gente, isso é um processo construído. Passo a passo. Condicionamento físico não se compra na farmácia. Não existe atalho. Até existem alguns atalhos aí perigosíssimos, que fazem mal à saúde, né? Não é isso que a gente recomenda, não é isso que eu indico. O caminho sempre pode ser um pouquinho mais longo, mas ele é mais seguro, ele funciona. Quantas vezes a gente já viu tanta história, o cara vai pegar um atalho, não, eu sou malandro, eu sou esperto, eu sou descolado. Ih, esse caminho é muito longo, vem por aqui que eu conheço um atalho. E aí se dá mal, quebra a cara. Aquele atalho tem alguma coisa ali que você não previu, você não sabia, porque é um atalho, você nunca passa por ali, faz o caminho certinho. O caminho do emagrecimento é constância, é organização, tem vários fatores. Não é só uma conta matemática de mais e menos, e, de novo, procura uma nutricionista. Eu sempre indico a Paula Melo, que é minha amiga e eu confio de olho fechado. Segue depois o Instagram da Paulinha aí, arroba NutriPaulaMelo. Cara, tem um monte de dica, ela tem curso, ela tem assessoria, ela tem consulta online, enfim. Mas procura uma orientação profissional. Porque às vezes a pessoa fala, ah, beleza, entendi, eu preciso gastar mais caloria, fazer um treino mais intenso e comer menos. Aí a pessoa começa a ficar num jejum maluco e querer se matar de treinar. E vai passar mal. Não vai construir massa muscular, porque não tá às vezes comendo adequadamente o que precisa comer. Tá fazendo, teoricamente, o treino certo, mas tá fazendo o resto tudo errado. Então, gente, equilíbrio. Tá? Mas agora, dica pra fechar esse vídeo. Você quer emagrecer? Não fica nessa onda de se enganar, de se iludir, de falar, ah, não, eu vou fazer aqui só numa frequência bem baixinha, só pra usar só a gordura. Que aí eu não vou perder proteína, não vou perder massa muscular e vou emagrecer muito. Emagrecer muito dá trabalho, a gente sabe disso. E uma das coisas importantes é o gasto calórico. Agora uma notícia, uma informação pra quem não consegue ainda treinar muito intenso. Rodrigo, eu não consigo fazer uma intensidade alta, eu tô sedentário. Eu tô começando agora. Então, vou falar o que eu falei lá no começo. Um treino de caminhada vai mobilizar praticamente 100% de gordura durante o seu treino, vai gastar calorias. O que você precisa fazer? Continuar nesse treino, perseverar nesse treino pra você melhorar o condicionamento físico, melhorar o fôlego e daqui a pouco conseguir fazer uma intensidade maior, conseguir colocar algumas corridinhas, conseguir aumentar a intensidade da caminhada e esse processo evolutivo te tirar de uma simples caminhada por uma corrida contínua de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, de, cara, meia maratona, maratona é o céu, o limite. Mas é um processo construído. Eu vou explicar até um pouco mais sobre isso a partir do dia... se não me engano, dia 6 de julho. Tá um pouco longe ainda. Mas vai rolar mais uma edição do projeto. Bora correr. Lá vou ensinar passo a passo tudo o que você precisa fazer no seu treino, desde quem vai começar do zero ao corredor de rua pra quem quer aumentar a distância, melhorar a performance. que é um conteúdo muito bacana do projeto Bora Correr. A gente vai fazer de novo uma outra edição em julho, mês que vem, tá longe ainda, mas fica ligado. Mas se esse conteúdo que eu passei hoje, se essa dica fez algum sentido pra você, se você curtiu, cara, dá um sinal de fumaça aí, manda esse vídeo pra alguém, põe nos comentários aqui, esse vídeo vai ficar salvo no Instagram, no YouTube, no Face, não sei onde você tá assistindo. Coloca aí a sua opinião, se você tava fazendo certo, se você tava fazendo errado e se de alguma maneira você curtiu esse conteúdo, de repente posso trazer mais conteúdos como esse pra você. E pra quem tá aqui ao vivo, tem mais de 60 pessoas aqui ao vivo, hoje 5 da tarde a gente se encontra pra nossa aula de condicionamento físico, aí não é sentadinho não, aí o que a gente vai usar de energia? A gente vai usar gordura, a gente vai usar proteína, a gente vai usar carboidrato, é uma aula mista, que a gente trabalha com uma intensidade até um pouquinho mais forte, a gente predominantemente vai usar mais carboidrato durante essa aula, então não venha com o jejum muito prolongado pra esse treino, tá? Esteja bem alimentado, a aula é às 5 da tarde, então antecipa a sua última refeição aí, quem almoçou legal aí, tá bem, vai estar pronto pra fazer a aula às 5, e a gente se vê mais tarde então, beleza? Beijo e abraço pra todo mundo, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!